Pessoal, ó, outra coisa, nunca apoie a mão aqui, nem para empurrar o carro, nem para ficar conversando. Se você ver alguém fazer isso com o seu carro, manda tirar a mão, tá bom? Isso aqui é colado aqui, ó, colado por dentro da lataria. Se empurrar isso aqui, ela descola, aí só tirando o painel para poder soldar ele por dentro. Aí depois vai ser soldado, não vai ter outro jeito não. Ou por fora ter como fazer uma gambiarrazinha, vem aqui no cantinho da lata aqui, ó, faz um furinho atravessado, um furinho pequeno, não vai com a broca até o final não. E vai com arrebite fininho e prende com alicate de arrebite, tá bom? Não força isso daqui, a maioria das torne, quando isso aqui vai para dentro, é por causa de peso aqui, ó. Botou peso aí já era, tanto ali como ali, tá bom? Vamos evitar esse problema aí, para não ter maiores problemas.